Agora que você já aprendeu a gravar os seus vídeos, está na hora de conseguir os primeiros trabalhos. Acho que a primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher um segmento. O segmento é muito importante para você conseguir continuar aprendendo sempre e se especializando em certas áreas. E depois para você ter credibilidade no segmento que você vai atuar. Nesse comecinho, é bom escolher três ou quatro, não tentar abraçar o mundo. Porque não existe ninguém que é bom em tudo, isso aí é ilusão. Para a gente deixar as coisas mais simples, eu vou pegar o exemplo de alimentação. Que é uma área que eu acabei de entrar, agora que eu me juntei com a Alana, minha namorada. Eu nunca tinha feito muitos vídeos nessa parte de alimentação, não comercialmente. Eu tinha feito alguma coisa para o Instagram, mas nada comercial assim. E eu acho que o meu caso pode ser um caso bom para vocês aí também. Acho que para conseguir o primeiro job, uma das coisas mais fundamentais é você ter um trabalho que vá te levar para outro job. Seja por recomendação, seja por visualização. Então é legal você ter um primeiro trabalho para você conseguir se mostrar para o mercado. No meu caso, eu não tinha nada de alimentação. Então o que eu e minha namorada a gente fez? A gente falou o seguinte, bom, a gente precisa de um vídeo de todo jeito para começar a vender. Então para a gente fazer o nosso primeiro, a gente escolheu uma pizzaria lá de São Paulo. Que a gente viu que tinha uma estrutura legal, que tinha um forno legal. Onde a gente viu que conseguiria fazer boas imagens por lá. Entrei em contato com eles e a gente falou o seguinte, olha, a gente está precisando montar o primeiro material de alimentação, para portfólio. O que vocês acham se a gente for aí gravar alguns vídeos? A gente deixa esses vídeos com você sem custo. E a gente pode utilizar isso no nosso portfólio. Você só auxiliar a gente na hora de produzir, de gravar, como se fosse um job pago. Isso vai ajudar os dois. Tanto você que precisa dos vídeos, tanto a gente que precisa do portfólio. O que você acha? O cara topou. A gente foi lá, gravou em dois dias. A gente fez alguns vídeos de 30 segundos. Fez vídeo do bar. Fez da adega, da cozinha, da preparação da pizza. Ficou bem legal. Deixamos alguns vídeos rápidos assim para ele passar no Instagram. Ele gostou bastante do trabalho. E agora a gente já tem o nosso vídeo, que funciona como portfólio, que funciona como porta de entrada para conseguir os jobs de alimentação. Então se você não tem nada desse tipo, essa pode ser uma alternativa para você conseguir o seu primeiro vídeo de hotel, vídeo de agência, vídeo de clipe musical. E aí tem uma gama enorme de coisas, né? Se você quiser fazer alguma coisa com a pousada, vai lá, se espera na pousada, grava você mesmo. Depois você pede os direitos lá para poder utilizar isso como portfólio para o dono. Ou então deixa o vídeo com o dono lá. Geralmente o pessoal aceita se você entregar, né? E você vai ter esse material para você, para apresentar o seu trabalho. A maioria dos videomakers tem sites onde você consegue ver os melhores trabalhos lá, que são chamados de portfólio. Se você não quiser ter site porque tem algum custo, você pode tentar fazer o portfólio pelo Instagram. Colocar os seus melhores vídeos ali e criar um Instagram só para isso, tá? Não fica misturando coisa pessoal. Você também pode criar um canal no YouTube. Tem uma galera que faz os vídeos lá no Vimeo. E se você quiser se aprofundar um pouco mais em portfólio, eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos que vocês podem se aprofundar nesse assunto. E vão te auxiliar a você criar o seu primeiro portfólio. Agora que você já tem aí o seu vídeo de entrada, vamos pensar em como captar os primeiros clientes. Como a gente está começando, acho que é interessante entender que o nosso público-alvo vai ser empresas que estão também começando a atuar na divulgação do seu serviço. Não adianta você tentar achar que vai abraçar uma Magazine Luiza de cara, porque não é assim que funciona, né? A gente volta lá para a aula 1, onde eu falo que o mercado exige vídeos também de quem está começando por um custo mais baixo, né? Então pode ser um bom caminho de entrada que vai te incentivar e te motivar a continuar trabalhando. Então vamos pensar aí em pequenos empresários, ou aquele dom de pousada que ele mesmo faz as filmagens, não fica muito bom. Ou aquela pessoa que só tem uma rede social para divulgar as coisas e não consegue fazer vídeos muito interativos. Pessoal que não tem uma agência de publicidade, não tem nenhum consultor de marketing. Então essa galera sempre está precisando de vídeos, assim. E pode ser o nosso público aqui e eu tenho certeza que vai ser o que vai fechar o negócio mais fácil com você no começo da sua carreira. Mas como que eu vou encontrar essa galera? Vou lembrar aqui do nosso exemplo, que é alimentação. Cara, o Google te dá muitas respostas. Então você digitando no Google você já encontra o site. Em muitos dos casos, dentro do site você já encontra o WhatsApp do proprietário. Se não tiver no site, procura na página do Facebook. Geralmente esses negócios já tem uma página de Facebook. Tem gente que nem tem site, mas tem página de Facebook. E vai lá na parte de sobre. Muitas vezes o pessoal que trabalha lá, proprietário, gerente, eles costumam deixar. Empresário, nenha, tá. E ali o nome do restaurante que você quer, né? Ou da empresa. Então dentro do Facebook, lá na página do sobre, às vezes tem. E às vezes lá também tem o WhatsApp. Se você não achar nesses lugares, você também pode colocar no Google o nome do estabelecimento que você quer. E procurar na parte de localização que o Google entrega ali. Muitas vezes o telefone já tá ali, porque é o telefone de cadastro que o Google faz. De cadastrar o negócio, né? E às vezes é bem no começo. Então o Google já liga lá, já confirma. E muitas vezes o dono mesmo dá um telefone que é o dele. Ou às vezes já coloca o comercial. Eu já encontrei muitos telefones ali importantes que me ajudaram a realizar essas parcerias, esses trabalhos por aí. Se não tiver por aí, também pode tentar dar uma fuçada lá no LinkedIn, cara. Muitas empresas, o dono já coloca lá, que trabalha no LinkedIn. E o LinkedIn faz esse link aí do proprietário com o negócio. E isso pode ser uma chave, né? Pode ser um lugar também onde você vai achar esse contato. E se não tiver, em nenhum desses casos, você pode simplesmente ligar na recepção do local. O telefone de contato que eles deixarem lá. Fala, oi, tudo bem? Eu sou fulano. Tô interessado em fazer uma parceria. Ou tô interessado em fazer um trabalho comercial com o estabelecimento. Você poderia me passar o contato da pessoa responsável pelo marketing. Ou o proprietário do local. E aí essa pessoa vai poder passar o contato pra você. E você vai falar diretamente com ele. Por que eu falo que é importante falar com o proprietário e não com uma recepção? A recepção, geralmente, ela filtra as demandas que vão pros donos. Os donos tão tarefados, eles tão fazendo outros negócios. Tem donos de pousada, tem outras pousadas. Então, muitas vezes a recepção, ela tenta fazer esse filtro. Se ela entende que aquilo ali não é algo do interesse. Ou se confunde com alguma falcatruca. No Brasil tem muita. Ou se confunde com alguma, com spam. Sei lá. Eles vão filtrar isso. Não vai chegar até o dono. Então, é importante você entrar em contato e fazer um acompanhamento disso aí. Então, tudo bem? Se a pessoa demorar dois, três dias. Depois você volta, falar com ela de novo. E aí, tudo bem? Gostaria de falar com o dono. Se você já conseguiu falar com ele. Alguns casos, essa recepção faz uma ponte. Em outros casos, ela te corta. Então, não é muito legal. Então, tenta ser bem amistoso nesse primeiro contato. Super educado. Com calma. Não se afobe. Até porque se você ficar afobado, parecer muito desesperado. Vai parecer que é algo que não é de interesse lá do pessoal. Então, joga seguro. Joga seguro. Confiante no seu trabalho. O pessoal vai retornar. Às vezes demora dois, três dias. Mas, calma. Não se afobe. Beleza? Mudando de fase. Vamos pensar que você já conseguiu aí o contato do proprietário. E você já tem um vídeo legal para apresentar. Aí, você vai para a sua apresentação. A maioria dos negócios, eu fecho pelo WhatsApp. Assim, é 70% dos casos é WhatsApp. Uns 20% é e-mail. E uns 10% às vezes é indicação. Ou é telefone que eu ligo. Ou eu encontro na rua. Já faço a reunião. Mas, 70% é WhatsApp. Então, confia nessa ferramenta que você vai ter um bom acerto. Estou com o WhatsApp do dono. A primeira coisa que eu vou fazer é me apresentar. Oi, eu sou fulano. Trabalho com vídeos. Estou aqui na cidade. E nessa parte, não se prolongue muito. Tenta ser bem sucinto só para a pessoa saber do que se trata aquele primeiro contato ali. Escreve duas, três dias no máximo. E depois, já joga um vídeo pancada seu. Que você entende que é o melhor. Que é aquele que brilha os olhos das pessoas. Mas que também é do segmento da pessoa que você está buscando. Não adianta nada eu estar falando com um hotel de luxo. E eu mando um hostel para ele ver o vídeo. Assim, não dá certo. Então, geralmente, eu mando essas duas linhas lá, falando um pouquinho de mim. E eu falo assim, ó. Veja um pouco dos meus trabalhos. E ali eu mando dois vídeos no máximo. No WhatsApp mesmo. Eu renderizo ali o vídeo para ficar legal. Com a qualidade legal no WhatsApp. A pessoa vê o vídeo. Já entende que eu conheço o segmento dele. Já vê um exemplo de um outro hostel. Ou de um outro restaurante. Ou de um outro hotel de luxo. Que vai se enquadrar naquilo que a pessoa está buscando, né. Que se enquadra no negócio dele. E você já cria esse elo, né. Já cria esse contato aí. Então, a pessoa já sabe que você pode ser uma pessoa que vai fazer um trabalho legal para ele também. Depois disso, eu vou estender um pouco mais a conversa. E aí, eu vou falar. Ah, eu estou na cidade há 10 dias. Eu trabalho com vídeo comercial. A gente pode fazer vídeos de um minuto. A gente pode fazer vídeos de 30 segundos para o Instagram. A gente pode fazer um vídeo que você pode rodar no site. A gente vai fazer... E aí, tem diversas opções, né. Ou então, você pode simplesmente tentar marcar uma reunião. E ver qual é a necessidade daquele cara no aspecto vídeo. Para você ditar o que você pode fazer. Às vezes, é um vídeo institucional. Às vezes, é só vídeos rápidos para o Instagram que ele precisa. Se a pessoa não souber o que ela quer. Você já pode sugerir um vídeo parecido com o que você fez. É um vídeo de um minuto? É um vídeo de 30 segundos? Depende do que você vai apresentar com o portfólio. Eu acho que, se o cliente lá do outro lado não sabe o que quer. Aí, vai do que você apresenta. Então, se for esse vídeo de 30 segundos. Provavelmente, vai ser ele. Que você vai ter mais embasamentos para comentar, para falar, né. Eu venho utilizando essa estratégia. Já tem mais ou menos uns dois anos. Que é o tempo que eu estou trabalhando nessa área. E, cara, vendendo muito certo. Não só da parte de vender os vídeos. Mas, também, de trocar por hospedagem. Então, eu também economizo uma grana muito grande na estrada. Fazendo esses vídeos comerciais, né. Depois que você for fechando os primeiros negócios. O pessoal gostar do seu trabalho. Você vai recebendo indicações. E, com isso, você só tem a crescer. Então, desde o começo. Tenta colocar carinho. Fazer as coisas bem feitas. Para a galera ir te indicando. E, aí, você não vai ter que depender sempre dessa busca, né. Porque os clientes mesmo vão indicar para os outros. Então, imagina que uma pousada. Já tem outras pousadas amigas em outras cidades, né. Que são parceiras. E, às vezes, você faz um para uma pousada. Fica legal. Ou, aí, você fala. Ah, eu estou indo para tal cidade. Ah, eu tenho uma pousada que é parceira lá. E, se a pessoa for legal. Se a pessoa gostar do seu trabalho. Você já vai ser indicado. Vai facilitar tudo. Então, faça tudo com carinho. Desde o começo. Para você conseguir fortalecer. Esse lado de indicação seu. Para exemplificar um pouco disso que eu estou falando. Vou deixar aqui alguns exemplos. De alguns vídeos comerciais que eu venho fazendo. Eu comecei lá pequenininho. Com o GoPro. Com o telefone. Mas, hoje em dia, eu já consegui comprar uma Canon. Consegui comprar um drone. Que está me ajudando bastante na estrada. Mas, eu já fazia tudo isso antes de ter esse equipamento. Agora, eu estou melhorando. Para aumentar a produção de vídeo. Aumentar a qualidade. E, está conseguindo fazer vídeos cada vez mais legais. E, está conseguindo fazer vídeos. E, está conseguindo fazer vídeos. E, está conseguindo fazer vídeos. E, está conseguindo fazer vídeos de vídeo. E aí, o que você achou do curso? Deixa aqui nos comentários suas impressões Pra gente ver se a gente segue Trabalhando com conteúdo nesse formato Espero que esse curso aqui possa Acompanhar e guiar vocês Nessa nova fase que vai começar Trabalhando como videomaker E agora, se joguem Porque o mundo é de vocês galera Falou!